Mas o cristão tem que sair do bairro, porque aqui você pode dizer que eu sou pastor e vai pecar. E o demônio sentou mesmo aqui com as cadeiras dele. Quando abres a Bíblia para Palares, o Gênesis, vem no princípio Deus criou os céus e a terra. Aí só faltou a tira. Bem-vindos ao documentário sobre a rua da tira aqui no Zango 3. Um lugar que para alguns é o paraíso e para outros é o inferno. Também conhecida como a curva do diabo, a rua da tira é o lugar onde tudo pode acontecer. Vimos agora mesmo um homem carregando a cruz, ali, olha, bem ali. Aqui você encontrará de tudo, desde a venda de bebidas e drogas de forma clandestina até a prostituição. Também podemos encontrar boa comida de rua. Até mesmo a comunidade LGBT tem seu espaço aqui na rua da tira. Mas a rua da tira não é apenas um lugar para atividades ilegais. E diversão. Em alguns casos, delinquentes controlam as ruas, tornando-a um lugar de risco para aqueles que vieram apenas se divertir. Para os cristãos que vivem na rua da tira, a vida é uma luta constante pela sobrevivência. E para aqueles que visitam, é um lugar onde a realidade é mais dura do que se possa imaginar. Para os mundanos, como se diz na gíria, é o paraíso na terra. Este documentário levará você para uma jornada dentro da rua da tira, onde você poderá testemunhar a vida real em um lugar onde tudo é possível. Prepara-se para ser surpreendido e emocionado enquanto descobre as histórias e os segredos deste lugar único. Este é o documentário da rua da tira, onde a vida é difícil, mas as pessoas lutam para sobreviver e encontrar a felicidade. É um lugar que você pode considerar um paraíso ou um inferno, dependendo do seu ponto de vista. Não tire conclusões, assista ao vídeo completo no meu canal do YouTube. Eu sou o Francisco Venâncio e este é o Olhar Angulado. Eu sou o Francisco Venâncio e este é o Olhar Angulado. O que é que fazes aqui na rua da tira? Aqui? Eu vivo aqui. Ah, vives aqui na rua da tira? Sim, sim. Me conta, como é que é o dia a dia aqui na rua da tira? Ouve, quanto que calha sexta-feira, aqui cuia-bento, não tem como. Para quem não vive aqui, já ouviu falar sobre a rua da tira? Quais são as coisas que você encontra aqui na rua da tira? Assunto fechado, fechado. Népeas, népeas mesmo. Muita caneta. Olha, muita gente fala sobre a rua da tira, mas o que realmente é a rua da tira? Na verdade a rua da tira é um local muito fixe. Praticamente nós chamamos o paraíso. É um local cheio de entretenimento, é um local que não são jovens agora, né? Todas as idades aderem a esse espaço. Porque é um sítio tranquilo para relaxar. É um espaço que tudo acontece. Tudo quanto tu pensas, aqui acontece. É para a rua da tira, é um sítio de ambiente que a pessoa vem e se sente, quando sai do serviço, quer vir tomar uns copos e vem tomar o seu copo na normalidade. Quais são as maiores diversões que nós encontramos aqui na rua da tira? É pá, há várias diversões, né? Bebida, comida, bons petiscos, quimole e há por aí. Tem alguns exemplos? Olha, é pá, para ver isso agora, tu, se viremos lá para a câmera, vai ver o que está a se passar lá. Está vendo? Sim. Coisas que tu não vejo, sabizanga, não vejo macho, facó, não vejo não sei o que. Mas nós escondemos alguma coisa aqui? Não, não, acho que não. Não está escondendo mais nada. Em termos de, assim, para quem não bebe e quem não quer comer aqui na rodadeira, o que é que tem? Assim, ele é mais velho, o que é que tem? Tem vários sítios também para mais velho, tem aqui bons sítios, primeiros andares bons, fechados. E há aqui, é pá, para diversificar o tipo de pessoa, a entrada paga-se com consumo e a pessoa fica à vontade. O mais velho, é pá, dá para se escolher, mas o mais velho mesmo também gostamos de ficar aqui na Rua da Dira, Sabotará. Para quem não nunca veio aqui na Rua da Dira, quais são as tuas recomendações? É pá, ele tem que vir mesmo para ver a realidade da Dira. A Dira é quente, é quente mesmo. É quente? Qual é a quentura que está aqui na Rua da Dira? É mesmo da xuxa, comida, não tem problema. Para te ser sincero, no que concerne a bandidagem, não a delinquência, nós aqui no Zango não é lá tão relevante, mas há assaltos. E há, mas é diferente dos outros bairros. Eu, por exemplo, vivi no Grafaneu, aquele nem bairro, mas arrependo quando eu vou para lá, pá. A minha atrás está o famoso terraço. Está vendo? O que está aí é o famoso terraço e hoje eu vou procurar conversar com algumas pessoas aqui na Rua da Dira. Sim. Como é que ele chama? Chama Júlio Henrique Chosa. Então, como é que é trabalhar aqui na Rua da Dira? A Rua da Dira está com o Iapacaraça. O trabalho está aí. Quais são as novidades que vocês encontram aqui na Rua da Dira? Para quem nunca veio aqui? Para quem nunca veio, é melhor que nos encontrar, porque aqui é uma boa novidade. Tem franguité em dia, tem quinole em dia, temos o pincho em dia, sem problema. Como você vê aqui, tem aqui o franguité. Depois de uma bebida, você pode comprar aqui franguité. Tem aqui as quicuangas e tudo mais. Essa é a realidade aqui na Rua da Dira. Vou contar boa tarde. Boa tarde. Como é que ele chama? Estamos bem. Como é que ele chama? Dala. Dala. Diga-me só, quais são os preços aqui da comida? Frango completo é 4 mil com a batata. 1 mil e 2 mil com a batata. A metade quanto é que é? 2 mil. 2 mil. O frango completo é 4 mil? 4 mil. O que é que sai mais aqui? Frango completo ou a metade? A metade. É a metade, sim. Então, como é que é ser um comerciante aqui na Rua da Dira? É para, é mesmo aquela, se ajeitar um pouco, vai que não vai, vendemos um frango, dois, e ah, vai que não vai. Opa, a Rua da Dira é uma zona comercial, encontra-se de tudo, da prospecção até a criminalidade. É um jeito de se viver, um sítio tranquilo. É só saber aproveitar um momento. Ok. E não se põe a avaria. Se moras próximo, tá tudo tranquilo. Se moras estante, é complicado. Qual é a diferença de quem mora próximo e quem mora distante daqui da Dira? Nessas questões das avarias? Opa, a grande diferença é que mora próximo, tá seguro. Porque se moras aqui nessas imitações do Cangamba, em diante, com uma monta de 200, quando você chega pra casa. Agora, se tu moras do outro lado, do Zango 3, que chamamos o lado B, aqui é o lado A. Chamamos o lado B, do outro lado do Zango 3, é complicado por causa da criminalidade. Porque do outro lado é mais escuro, aqui é mais claro e é mais movimentado. Então, às vezes, do outro lado, lá do B, eu tô referindo Luanda Limpa, entre outros. E aí, é complicado. Se tá aqui na Dira, até há três horas, uma, duas da manhã, é complicado sair daqui da Dira. Mas quais são as principais brigas que nós encontramos aqui na Dira? Olha, pra ser sincero, nunca acompanho as brigas que acontecem aqui, né? É só isso a dizer. Quando vou pra casa, é só isso a dizer porque mataram um motoqueiro, não sei o que. Brigas assim presencialmente, nunca presenciei. Tipo, eu não sou do Zango, sou do São Paulo, mas vim conviver aqui na Dira. Por quê? Aqui é um reencontro de várias gentes, tá vendo? Encontro o pessoal do Malsal, encontro o pessoal do Cacoaco. Então, pra dizer, porra, aqui é tranquilo, né? Por exemplo, aqui é tranquilo. Coincendo as drogas que estavas a falar, eu não consumo nenhuma droga, não sei, nunca vi. Mas a tranquilidade e o bem-estar aqui mora. Já vi muitos comentários que na Rua da Dira você encontra todo tipo de droga. Isso é verdade? Olha, isso é verdade. Eu como todo sítio. Eu como todo sítio. Eu como todo sítio. É pá, praticamente aqui é uma reunião de, é pá, de gente, também de pessoal. Um do Samizan, um do Mar, um do Zaquele, então... É um agrupamento de pessoal que, pá, sabes como é que é? Aquela experiência dela, aquela experiência daí tá nisso. Tem uma pergunta que os meus seguidores do YouTube querem sempre saber. Aqui você pode comprar cocaína? É pá, não sei. Mas por ser uma zona comercial, acho que você encontra de tudo. Por ser uma zona comercial, encontra-se de tudo. Mesmo na famosa Gamepa. Acho que já ouvi-se falar da Gamepa. Já ouvi-se falar do... Rua da Sagre. Rua da Sagre, no Kikajiu, que é no Morro Bento. Na 12 de julho, que é no Samizanga, eu sou do Samizanga. Então, você encontra de tudo. Por ser uma zona comercial, você encontra de tudo de cocaína, limba, é pá, você encontra de todo tipo de droga. Então, se me falarem que aqui você encontra cocaína, aí não me espanto. Tu vê os jovens que terminaram de jogar desde as seis horas da manhã, terminamos tipo lá para as nove, dois horas, estamos aqui até agora. Aqui a rua tá tiratorme. É pá, isso é mais que New York, eu não sei. Eu até desconfio que, é pá, ao invés de New York lá, New York seria aqui. Porque aqui não descansamos para nada. Aqui é de incésio em incésio. Até nossos filhos não tem como para poder apertar. Tem que deixar mesmo os filhos para parar pouco de ar. Quais são as novidades que estamos aqui na Rua da Adira, assim, no final de semana? Aqui, Cuiá, na forma que posso dizer como. Aqui no terraço, aqui na Adira, é mais bom, mais bonito e convivência e mais que ilha. Porque aqui não vale a pena. Não tem como. Para quem está vivendo esse momento, né? Não conhece a Rua da Adira. O que é que você tem a contar para ele? Não tem como. Posso explicar como o Senhor? Porque aqui, se Jesus Cristo vai chegar hoje, muito vão ficar. Principal e fim de semana, o tempo, o dia da feriado, não vale a pena. Há muita prostituição aqui? Não tem como para explicar, mas se vamos dizer, sim, sim. Ok. Sim, sim. Quais são os perigos que tem aqui? Para quem é cristão? Mas cristão tem que sair do bairro. Porque aqui, você pode dizer que sou pastor e vai pecar. Dizem que aqui é capaz de agarrarem um motoqueiro, lhe roubarem a moto. E essas histórias são reais? Não. Aqui é tudo tranquilo? E aqui está tudo. Dizem que aqui tem muita mulher por aqui, é verdade? É, a mulher aqui, demônio, sentou mesmo aqui com as cadeiras dele. Não entendeu o que você disse? Eu disse. Aqui, demônio, sentou mesmo com as cadeiras dele. É muita prostituição? Até, não tem como. Com quanto é que você arrasta uma mulher aqui na dira? Aqui? Aqui tem de milho, tem de quinhentos. Só vai depender de ti. A única coisa que vale é só bebida. É só pagar bebida, já leva pra casa? Já, leva. Preferes viver aqui no Zango do que no Grafaneiro? Zango, já tem dito alguém. Se um dia acabarem com o Zango, nós vamos ficar aqui com nossos colçons aqui nessa rua. O que é que você acha da rua da dira? E o que é que a tua mãe acha disso? É pai, infelizmente ela não sabe. Eu vou falar com a mãe dela agora. Me acorda. Olha, eu acabei de falar com o teu filho. Ele disse que já usou muita mulher aqui na rua da dira. Isso é brincadeira. Mulheres aqui, como é que é? É pai. Olha, isso aí dizem que com quinhentos, quando é por causa de três bebidas, tu faz sexo normalmente. Eu nunca presenciei isso. Não há confusão aqui, tipo brigas. Veja, o mais relevante aqui é que não tem, aqui não tem brigas. Tipo, em falar de miliantes, são aqueles que andam de moto, fora de hora. Assim, eu estou aqui, vi mesmo alguém. Não, dá o teu telefone, veja. Estou com dois telemóveis. Meio difícil. É tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Pessoa que te rouba é aquele que vai te ver, depois vai te seguir, vai fazer a ação dele. Mas agora estou a conviver, ver alguém, meu, difícil, não tem. Conta aí, conta aí. Para quem não conhece a rua da dira, só escuta falar. O que é que ele encontra aqui? Bom, para quem não conhece a rua da dira, o que encontra aqui é ambiente saudável, sem confusão. Bom ambiente para diversão, para jovens, para quem sabe pensar, não é? Pode conviver na normalidade, encontra um ambiente festivo, qualquer dia da semana. Para quem quer se divertir, é que se a rua acerta. Porque aqui tem tamanho das mulheres, até as mulheres de casa não são assim. Aqui, se você suja, tem que ficar limpa. Porque a vida daqui é assim. Com quanto é que um homem leva uma mulher para a cama aqui? Não sei. Por dia aqui. Só tua garra. Aqui vem pessoal de todos os bairros. De todas as bandas que estão aqui. Não é só pessoal daqui do Zango? Não, não é só pessoal do Zango. Mas eu tenho agora uma dúvida. A vizinhança aqui é tranquila? É só a rua da dira que é movimentada e a vizinhança tranquila? Ou também na vizinhança, também é um movimento como aqui? Olha, a vizinhança é um movimento que se faz com os residentes de lá. Mas a dira é um movimento único. Ok. A dira é um movimento único. Não tem movimento melhor que essa. A dira é um movimento único. Para quem tem... Estavas a dizer? O que eu vou terminar? Não, não. Para quem nunca veio na rua da dira e só escuta falar rua da dira, como é que você ia resumir para ele? Olha, simplesmente, quando abres a Bíblia para ler o Gênesis, vem no princípio que Deus criou os seus e a terra. Aí só faltou a dira. Mas para quem tem juízo, como dizem, juízo no conceito social, não é a rua apropriada. Mas para quem quer se divertir, essa é a rua apropriada. Qual é a recomendação para aquelas pessoas que têm muito tabu sobre a rua da dira? Ninguém julga sem conhecer primeiro. Antes de julgar, primeiro conhece a história do local. Eu não digo que a rua da dira é a pior rua do mundo. Depende do que eu venho procurar aqui. Eu venho procurar diversão. Se eu venho procurar diversão, é a rua certa. Se eu venho procurar igreja, é a rua errada. Dizem que aqui estão tão bem como morre, é verdade. Depende do ponto de vista. Para mim, aqui é o paraíso. Dizem que aqui você pode encontrar... Dizem que aqui você pode encontrar de tudo, desde mulheres, cocaína, outras drogas pesadas. É verdade? Não, não. Ele já não posso... não sei de nada. Mas é para o trabalho que eu exerço aqui, eu sou franguité. Esse é o nosso trabalho. Nestas coisas, já não sei de nada. Mas é tudo tranquilo aqui, né? Dá para curtir a vontade. Dá para curtir. Dá para curtir os fins de semana. Ah, ok. Valeu, mocote. Ok, ok, mano. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.